E aí galera, aqui eu sou Alex Daler, próximo vídeo de hoje estamos aqui de volta no nosso Army Western Simulator E se você não é inscrito, galera, se inscreve e ativa o sininho para não perder o vídeo postado E nesse vídeo aqui, galera, sai um novo código e também sai um novo evento de Halloween, mano Exatamente, e também vai ter a próxima, ó, a próxima, os próximos dias aí, a próxima semana, hein Vamos ver aí, galera, ó, cara, que bad skin, ó, vamos ver o que é isso aí, o que significa aí, olha só Olha os docinhos ali, mano, então eu acho que os docinhos vai ser a forma de coins ali, será? Ah, vamos ver tudo aí, então se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder o meu vídeo postado E deixa muito like, beleza? O seu like é muito importante, mano Vamos começando aqui, vamos ver onde é que está esse mundo aqui, está aqui, se não me engano, é um baldezão ali, tipo Ah, ó, 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 portalzão de Halloween aqui, galera, que é isso, mas sério Portalzão de Halloween, brabo, deixa muito like com os semiscritos E quando chegar os semis, mano, quando chegar os semiscritos eu vou estar sorteando Robux para vocês Então, por favor, deixa muito like, o seu like é muito importante, de verdade, galera Olha esse Halloween evento aqui, que maravilha Você é da doida, mano, vamos entrar aqui no portal Uh, cheguei aqui, parceiro, tem essa missãozinha aqui, ó Shoppenzinho, ah, tem essa missãozinha, tal Aqui, ah, pra comprar, ó, ó, galera, 12 milhões, aí, hoje Que top, véi, que mundo top de Halloween, galera Os jegues, é tudo no docinho E pra gente poder ganhar doce aqui, Staller Blocks Como é que funciona? Vocês vão ter que coletar, ó Não, vamos ter que malhar, né, galera, ó, soquinho, soquinho, ó Soquinho, pega Pega o soquinho aí do Staller Blocks Ah, ganha muito pouco Ah, ou não, né, vamos no grandão ali, vamos no grandão Ó o grandão aqui, ó, vamos ver se o grandão dá mais Ô, tá bugado, bora ver, bora ver Ó, eu acho que o grandão dá mais, hein Ó, o grandão dá muito Opa, vamos no grandão, galera, vamos no grandão, mano Olha isso, véi, que doido, que evento incrível, mano Bora nos grandão, os grandão é os mais fortes, véi Olha isso, galera, só no soquinho Só que evento incrível, eu gostei muito desse evento, mano Os grandão que dá mais, galera, vamos embora E essas abóboras aí, será que elas dão alguma coisa, mano? Já tô muito ansioso pra ver isso aqui Vamos que vamos Vamos ver também se é alguma Game Pass nova, alguma coisa E o código installer blocks, o que vai ajudar a gente Vamos ativar logo esse código, bora Vamos lá, vamos que vamos O código novo aqui, galera, ele vai dar 20k de candy Nossa, moleque, que código OP, véi Que código OP, mano, ele vai dar 20 mil candy, mano Isso é muito bom Então vamos ativá-lo Vamos aqui em codes E o código desse aqui, galera, é candy, né Literalmente é candy, literalmente é candy, galera Então vai, ativa o código E cadê? 20 mil 20 mil candy, mano Olha isso, galera, 20 milzão Que isso, mano, que top Já vamos pegar pet Ô, já vamos pegar pet Vamos pegar logo mais, caro, mano Vamos pegar logo 2 de 10k Ou 3, ou 4 de 5k, mano Vamos pegar 4 de 5k Vamos pegar 1 de 10k Ó, peguei aqui, galera Ô, louco, bicho Agora o pai vai desequipar todos E só vai equipar o dinheiro Halloween Vamos ver aqui, galera, esse evento Será que os pets são OP? Ou eu tô ficando maluco, mano? Vamos ver Já tô ansioso demais Que evento incrível, galera De verdade Eu achei que, mano Desculpa até a demora de trazer aí, galera Ó Que isso? Ele ficou em primeiro ali do nada Ó aqui, galera Ó, do nada Ele ficou em primeiro, mano Que pet OP, velho Ok, ó Do nada Ele tava em primeiro Olha lá, saiu Tá, porque Deve ter equipado Ele deve ter bugado Agora vamos ver os outros, né, galera Vamos ver os outros aqui De Halloween Vamos ver Mano, se você tá vendo Sem eu ver Me comenta que eu sou um pouco cego Enquanto tem muito pet Eu fico meio cego Aí eu não consigo encontrá-los Era mesmo ter pegado 2 de 10k Porque ia valer Mas tá tudo certo Vamos ver Esse aqui é Halloween, será? Será que isso aqui é de Halloween? É Halloween aqui, galera Halloweenzinho, ó Pega, moleque Vamos ver aqui Vamos ver agora os pets de Halloween Bora ver, bora ver Olha aí, galera Os pets de Halloween Brabo demais Muito bom, mano Muito bom mesmo Vamos farmando Vamos farmando, galera Vem comigo Tem uma missãozinha aqui, ó What you visit Ah, garoto Vampiribet Tá Tá bugado, né Que eu peguei aqui uns vampirizinhos E não veio, né Mas tá meio bugado Mas, mano, que evento top Gostei muito Gostei de verdade, mano Mano, vamos bater logo Só nos gigantes Só nos gigantes aí, galera Ativa o seu autoclique Vou ativar aqui o meu logo Pra só não fazer nada Não clicar em nada, galera Só clicar com autoclique Autocliquezinho Tome Aí vamos aqui, ó Em repeat Se vocês quiserem Eu ensino a vocês Rapidinho Hoje não vai dar, galera Por conta da atualização Ah, pode zero segundos, galera Olha quando eu clico no autoclique, ó Olha quando eu clico Aqui, ó Olha isso, galera Não faço nada É só clicar automático E ganhar os nossos Zulinhos, mano Só que essa Pega Aboborazinha 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 Ah, moleque Ó Aboborazinha Pega Pega, galera Até aboborazinha Farma aqui, mano Que doido Olha isso, galera Que evento top Será daqui Código OP, mano Isso aqui é muito bom De verdade Que código incrível É só ir farmando As aboborazinhas Aqui, galera Vocês vão ver Que a coisa vai ficar doida De fato Aquela gigante Não pega dessas Essas que são assim Meia doidona, galera Não pega não As pequenininhas Mas só derrotar As maiores É que tem mais vida Então elas Claro que vão dar mais wins Obviamente Então Vocês vão sempre Nas maiores Tá, galera Já tô com o K aqui Olha isso, mano Olha isso Já tô com o K Que loucura É só de encostar Não precisa nem bater Ah, tá Tem que bater assim, galera É porque ele mostra O HP ali, entendeu Dos bagunizinhos Que top, velho Olha isso Que atualização incrível Eu gostei muito, velho De verdade Vou até fazer uma ediçãozinha Braba aqui, galera Vamos ver aqui Na edição vocês vão ver Na edição vocês vão ver Na thumbnail Que está ali Reblax Clica no Z Começa a falar Maluca aumente Olha o gigantão Caraca Não, peraí Não, não, não Vai ter que ser esse gigantão Aqui, galera Olha o gigantão, mano O gigantão vai botar Pra quebrar Bora ver Aí vamos tirar um print Aqui Deixa eu ver um lugar mais aberto Aí, galera Aqui, ó Aqui, bora ver Agora Agora o bicho pega Não vai ter o binho aí, galera Que que eu vou fazer Nada ver Ele deu Vamos pro gigante O gigante é muito bom Porque ele dá mais Dá mais ruins, né, galera Isso é muito bom Mano, vamos ver Mais ruins Vamos ver se aqui vai dar quanto Vai dar Vamos ver Deu Caraca Caraca 180, mano 180, você é doido Isso aqui deu 28 Então não foi 180, não Acho que tem sido 180 Tá aumentando aí, né, galera Tá aumentando aí aos poucos Bora ver Vamos clicando aí Que é evento incrível, galera Gostei de verdade Desse evento Mano, que evento fácil, né, velho Isso é muito bom Tem várias pets lá pra poder pegar Isso é muito incrível Porque assim, galera Geralmente o evento desse porte aqui, ó Deve ter um baúzinho Pra gente poder coletar melhor, né Um baú Vamos ver as outras Vamos ver nas casas, velho Deve ter alguma coisa diferente, mano Eu não sou bobo, não, galera Vou vendo tudo aí Pra ver se encontra alguma coisa Diferente Sei lá Um código muito top aí Pra gente poder pegar mais Mano, que evento incrível, velho Eu achei que não ia dar, não Mas deu certo, deu certo Tá bom demais Isso é doido Eu fiquei ansioso aqui Pra sair alguma coisa Decente Mas quando eu vi lá A galera jogando demais, mano Tem quase 100 mil pessoas jogando já, velho 89 mil pessoas jogando Então isso é muito incrível, galera Isso aí eu cedo, velho Tivesse postado mais cedo Tinha dado bom Mas eu não me liguei Poxa, galera Mas tá tudo bem, mano Bora nessa, moleque Apertou no Z aqui, Stary Você não faz nada Só fica parado ZZ Olha lá, tá vendo, galera Faz nada Só fica parado Olha lá o cara com o pé gigantão já Será? O cara tá com o pé gigantão E eu não tô Brincadeira Será que a galera tá pegando aí, mano Esse pé gigante Vamos ver a roleta Se mudou alguma coisa, galera Vamos ver aqui a roleta É, não mudou, não Ainda tá A mesma coisa pra gente poder pegar E de acordo com eles Nesse update Saiu Ghost Capture Tá, que é Pra gente poder capturar Saiu Ó, galera Também pra gente pegar As nossas abóboras Saiu aí 16 novos pets de Halloween E Witchcasters E também Esse código incrível aí Que código maravilhoso, cara Que código maravilhoso De verdade Código muito bom, mano De verdade A atualização Saiu que hora mesmo? Deixa eu ver aqui Saiu 11 horas Então tem 2 horas de update A galera tá jogando em peso Aqui pra farmar Pra pegar algumas coisas bacanas Esse é muito bom Que atualização incrível, galera Gostei de verdade Galera, eu quero agradecer A todo mundo que assistiu até aqui Vamos juntar mais aí O Wins, tá Pra gente poder farmar Porque, galera Peguei 200 e pouco nessa, velho Caraca, eu tô achando Que isso aqui é melhor, hein Tô achando que isso aqui é melhor Mano, o de melhor O melhor pra farmar É sério Tem que ser Os gigantes O gigantinho Fantasminha gigante Entendeu? Pegou o Fantasminha gigante Já era Deixa eu pegar Eu queria um gigante Pra eu pegar de frente Fazer uma thumbnail Incrível, velho Ali gigante aqui, galera Que eu já vou botar Na thumbnail Vocês vão ver lá O clickbait Do Stellar Blacks Stellar Blacks É clickbait-eiro Não tem jeito, né Galera Fala Porque assim, mano Eu sempre vou trazer Vídeos pra vocês E, mano Eu vou pegar a Pet Bom aqui Se liga aí, hein Que o Stellar Blacks Vai pegar a Pet Bom Fica ligado É nóis Galera, muito obrigado De verdade Vixe Quase derramei água aqui, velho Muito obrigado de verdade A todo mundo que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Deixa muito like Seu like é importante E é nóis, mano Tamo juntão Até o próximo vídeo Se inscreve de verdade Que a descrição vai ajudar E lembrando que Sempre pegue o maior, tá Sempre pegue o que tem mais HP Que vai dar mais doces Tá, galera Vai dar mais ruins aí Mais doces Isso vai ser muito bom Aqui, ó O maiorzão aqui, galera Esse aqui Tem um e pouco Vai dar quanto? Ele vai dar quanto? Vamos ver 69 Então tá bugado, né, velho Eu acho que esse dá A bola pra pagar mais, mano Será, bicho? Será que ele paga mais, mano? Será, galera? Seria muito bom Se a gente soubesse Que ele pagava mais Seria bom demais Agora o gigante aqui de novo, ó Esse aqui são os maiorzinhos, né? Então vamos ver Olha aquele lá do canto Acho que é o do canto lá, hein? Acho que é o do canto lá, hein? Vamos ver Deu 177 Acho que é esse aqui mesmo Se for 167 novamente A gente vai ver aí, galera O que dá pra fazer, viu? Olha isso Vamos ver, vamos ver Ô, 166 Então ela é 167 A abóbora paga mais mesmo, galera A abóbora maior aí A gente encontrar Ela vai pagar muito mais, mano Tipo essa aqui, ó Ela vai pagar muito mais Então é isso, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Será que muda aqui alguma coisa? Ah, muda não Achei que mudava Alguma coisa Recompensa Se inscreve, deixa o like Vamos ser inscritos Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Uhul É nóis